Olha, os memes são uma das maiores fontes de disseminação de conteúdos políticos disfarçados de humor. A gente falou com um especialista em redes sociais e uso político desses memes. É o Pablo Hortelado. Vamos ouvir o que ele disse. Os memes são uma ferramenta muito útil, muito eficaz na comunicação política. Os memes são úteis porque eles são muito baratos, eles se propagam muito rapidamente. E eles geram muito engajamento. Eles fazem isso porque eles combinam, porque eles dispensam o uso de veículos de massa, um espaço no rádio, um espaço na TV, e eles se minam por meio das mídias sociais, que é muito barato, gerando muito engajamento nas mídias sociais por uma mensagem se difundir. Ela precisa gerar engajamento, ela precisa fazer com que a pessoa que recebe essa mensagem aperte o botão de compartilhar. E ela só aperta o botão de compartilhar quando ela está movida por sentimentos fortes. Mas normalmente sentimentos antagônicos, sentimento de raiva, sentimento de indignação, sentimento de desprezo, algum sentimento na política tipicamente de antagonismo, que faz com que eu queira propagar, compartilhar aquilo que eu estou sentindo com o meu colega, com as pessoas ao meu redor, as pessoas que são os meus contatos. A mensagem que ela é reflexiva, que faz pensar, ela paralisa. Ela não contamina. O que contamina são essas mensagens antagônicas. Não é à toa que a era das mídias sociais é também a era da polarização política. Em segundo lugar, os memes, eles são uma linguagem muito particular. Eles não são só conteúdos virais, eles são conteúdos virais que têm um conjunto de símbolos, metareferentes. Eles são conteúdo da indústria cultural, uma novela, uma série, na qual eu extraio uma determinada referência e eu faço uma brincadeira com ela. Então logo essa brincadeira se dissemina, eu faço uma brincadeira com a brincadeira. Num conjunto de referências e metareferências muito sofisticado, e que convida a pessoa que recebe a mergulhar nesse universo de referências, entender esse universo de referências, e passar esse universo de referências adiante para mostrar que ele domina aquele código. Matou a pau, Pabllo. Muito interessante. Matou a pau, porque é exatamente isso, de forma sintética. Primeiro ele, começando pelo fim, primeiro ele deixou muito claro como o meme, na realidade, uma espécie de unidade de significado, que funciona quase como a cebola, não necessariamente fazendo você chorar, mas que você vai descascando e você tem várias camadas interpretativas, por isso ele é muito fecundo, que remetem a várias frentes. E andando em direção ao começo da fala dele, quando você me perguntou no Ping Pong se eu achava que o que rendia mais o meme, se era amor ou ódio. Exatamente. Ele fala justamente disso. Ele está falando no ambiente político, acho que isso pode ser transcendido, mas a gente está falando especificamente no âmbito político. Não resta dúvida que o meme, que é contraditório, no sentido de que você usa como uma arma contra alguém, que está muito perto da reação que as pessoas têm com o fake news, as pessoas normalmente espalham fake news quando elas vão, elas são a favor de quem elas são a favor, mas principalmente quando elas podem ser usadas como arma contra alguém para sujar a honra, a reputação, falar mal, inventar mentira e tudo mais. Então, esse vínculo entre, digamos assim, certos afetos tristes ou violentos que movem a pessoa e fazem ela querer passar aquilo para frente, eu acho que o que ele falou descreve precisamente como funciona essa dinâmica, que, como ele mesmo lembrou, é típico das redes sociais, polarização. Sim, porque os conteúdos ou as mensagens serenas, como ele disse, paralisam. E as mensagens que geram antagonismo, sentimentos violentos, mobilizam. E daí você vai, você espalha, você partilha. Compartilha. E as pessoas que receberam compartilham de novo. E aí